Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Enoque Ross, dono da página. Desta vez será as cifras do Anselmo Raul, a única mulher. É uma música bastante fácil. Não, nada a ver, irmão. Esses são essas. A menor, R maior, S maior e Mi maior. A fecha corta a mão. Por vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nos chamamos Mas depois eu me arrependo E não diga não O que na raiva eu te digo Pois é, ela fala por mim Mas a única mulher que eu me ocupo Fica sempre um segundo Porque ela tá Porque você já vai aguardar Desses que eu passei para E eu não lembro O que vai aguardar E eu não lembro o que vai aguardar E eu não lembro o que vai aguardar